Estou aqui então direto do Macau Ferry Terminal, é daqui de Hong Kong que eu vou partir para Macau. É pertinho, uma viagem de menos de uma hora de ferry, vamos lá e vamos curtir Macau. Olha, acabei de comprar o ticket da Turbojet, custa R$171,00, porém me cobraram R$160,00. Essa empresa aqui chama Momo Holidays, é do lado de onde vem os ingressos da Turbojet. Me cobraram R$160,00, porém só dinheiro, não aceita o cartão e eles deram uma aguinha ainda, justíssimo. Tem duas maneiras, tem vários ferrys, eles saem de 15 em 15 minutos e tem um que é super pequeno, não tem tanto lugar. O cara mesmo te avisa e fala, o próximo tem um monte de lugar em 15 minutos. Eu optei por esse, tem lugar demarcado e eu acho que ninguém ainda vai do meu lado, que é super contínuo, sai diversas vezes. Vamos lá curtir Macau. Acabei de chegar aqui em Macau, viagem super tranquila de Hong Kong, apenas de uma hora de viagem, de ferry, super sossegado. Eu fazia imigração, eles me pararam, falaram que eu era do Brasil, pegaram meu passaporte, me levaram para uma salinha, tiraram o xerox do meu passaporte e aí depois foram medir minha temperatura pelo ouvido. E falaram, é procedimento normal para o brasileiro, quando que você saiu do Brasil? Eu falei, eu já não moro no Brasil, eu moro em Londres. Ela, tá bom, se a gente soubesse disso, eu falei, vocês me perguntaram, eu vou ficar fazendo perguntas, vocês simplesmente me arrastaram. Mas enfim, não deu nada, mas não perdem cartelinha de febre amarela não, é engraçado. Eu fui em vários países da Ásia, até agora nenhum pediu, falam, mas ninguém pediu para ver o certificado. Para quem não sabe, Macau fala português, assim, é a língua oficial, não que eles falem hoje em dia, mas você pode ver, informações turísticas, vários detalhes, tudo em português mesmo. E mais, cheguei aqui em Macau, e olha o que é legal, aqui você não precisa nem pagar o ônibus para você ir para onde você está. Eu peguei uma casa no Airbnb, um quarto, e você pode pegar o free shuttle, porque os hotéis eles dão um free shuttle daqui do ferry terminal, ou do aeroporto para os hotéis. Então eu vi no mapa qual que é o hotel mais perto de onde que eu estou e peguei. O meu caso aqui é o Grand Lisboa, e olha o ônibus, é super confortável o ar-condicionado. Começando o turismo aqui por Macau, esse aqui é o templo Nachá, essa aqui é as ruínas do templo, e fala muito assim sobre a história, a história, o Nachá era um jovem, ele matou o filho do dragão, foi acusado, teve que tirar a pele e o osso, e ele é considerado um dos principais guerreiros. E logo depois aqui do templo já está um dos maiores pontos principais, que são as ruínas de São Paulo. Vou mostrar lá de frente ali para vocês. É uma igreja, que nem é uma igreja a mais, é as ruínas de São Paulo. O que acontece? Essa era a igreja de Madre de Deus e do Colégio São Paulo, é do século XVI, e foi destruída num incêndio em 1835, e é o que sobrou, e é um dos pontos principais aqui de Macau. E olha a vista que temos, muito legal também, da cidade inteira. Eles ainda falam aqui dentro, quando você entra nas ruínas, que é um lugar de respeito, sagrado para ter respeito, e vai mostrando a cronologia, desde que aconteceu o incêndio até 1970. E essa aqui é a igreja de São Domingos, aqui no centrinho histórico mesmo, olha que bonita. Na parte aqui do Largo do Senado, olha a Santa Casa de Misericórdia, e esse centrinho histórico, olha que bonito, esses prédios antigos, maioria de 1800 e lá vai fumaça, olha que legal. Tô entrando aqui no City Hall, olha como dá para perceber a cultura portuguesa, esses azulejos, o estilo, olha que bonito, é muito maneiro. Aqui é o Largo do Senado, olha que maneiro, é muito parecido assim, você vê as ruas, o estilo, todas as casas, o estilo de azulejos, muito parecido com Portugal. Aqui é o Largo da Sé, não é a Sé de São Paulo, é um pouquinho diferente, olha aqui. Largo da Sé de Macau, seguido da Catedral da Sé, que também não é a de São Paulo, porque a de São Paulo é muito bonita, e ela é bem grande a de São Paulo, essa aqui ela é bem menorzinha, mas olha a Catedral de Sé de Macau. Eles não falam muito português aqui para ser honesto, quase ninguém fala, mas tem muita cultura, em todas as placas vai estar escrito em português, você vai ver pastel de nata vendendo em tudo que é lugar, em relação a comida também, a cultura portuguesa é muito forte, e nomes e tudo, você vai ver estruturas, aquele azulejo português em tudo que é lugar, isso é muito legal. E olha essa vistona aqui de Macau. Olha que bonito a torre de Macau ali de fundo, dá para ver um pouquinho da ponte ainda, que leva ali para o outro lado, aquela parte da ilha tem vários hotéis de luxo, muitos cassinos também. Olha, esse aqui é o Teatro Dom Pedro V. E olha que maneiro, esse, o Dom Pedro V, é um monarca português, você acredita que ele é o neto do Dom Pedro I? É, ele mesmo. Bem em frente ao teatro aqui, ó, tem a Catedral de Santo Agostinho, e o Largo de Santo Agostinho também. É tudo bem pertinho, dá para fazer quase tudo a pé. A Avenida de Almeida Ribeiro, olha que legal, vários enfeites chineses e tudo. Aqui é uma das ruas principais, tem bastante comércio, você vai conseguir ver bastante coisa. Aqui é a Santa Casa. Olha que bonita que fica, a Santa Casa de Misericórdia, pela noite. Deixei a pegada do mendigo de lado hoje e vou ter uma noitezinha de luxo. Olha a vista. Olha aqui o banheiro. É feriado aqui em Macau, é Hong Kong também, eu não sei se na China é, mas está rolando várias apresentações, vai rolar Dragon Boat Race, alguma coisa assim. E várias atrações aqui no centrinho, a galera tudo esperando, vai começar daqui a pouco. Parada aqui na Torre de Macau, em inglês Macau Tower, mas como é em português, no Google você encontrará como Torre de Macau. Passando a entrada da Torre de Macau, ficando bem debaixo aqui no pé da torre, você tem essa visão das pontes que ligam para a Taipa, que é a outra parte da ilha. E a torre aqui, é dali que o pessoal pula de bandidjamp. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau